Fala buzineiro amigo, beleza? Olha a estrada aqui, show de bola, acabamos de instalar aqui aquela alternada e contínua, tem a verdureira e tem a repicada lá que fica sensacional, das antigas, show de bola, toca aí buzineiro! Que bacana, você pode deixar num som no outro, tem uma chavinha lá dentro, fica legal demais! Precisou da buzina diferente? Vem pra sua buzina, velho!